Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Nath Cavalcanti, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu criarei uma Ancim inspirada na Kéfra do canal 5 Minutos. Quer ver como ela ficou? Então vem comigo! Galera, no último vídeo de Criando uma Ancim eu criei a Bia do blog Boca Rosa e choveu, choveu de comentários pedindo para eu criar a Kéfra. Então cá estou eu para tentar reproduzir a Kéfra no The Sims 4. E eu senti muita dificuldade, pois a cada foto dela que eu pegava, ela estava diferente, então eu mexia em algum traço do rosto, quando eu olhava a próxima foto eu não achava parecida. Então eu vou colocar aqui na tela a foto que eu me inspirei para fazer a Kéfra. Brincadeira, tá gente? Na verdade eu peguei várias fotos dela para tentar memorizar os traços e eu vou colocar aqui na tela durante o vídeo para vocês acompanharem os traços junto comigo, tá bom? E assim, pelo que eu pude perceber, a Kéfra tem o rosto comprido, tem o maxilar quadrado e o queixo pontudo. Então eu tentei deixar esses traços em evidência, mas eu não sei se deu muito certo. Eu deixei para vocês julgarem. Mas sejam gentis, tá gente? Esse vídeo ficou parecido com aqueles... Eu fui fazer tal coisa e olha no que deu, sabe? O título do meu vídeo deveria ser. Eu fui criar a Kéfra no The Sims 4 e olha no que deu. Mas galera, como eu sempre digo que é a vocês, eu não sou muito boa em reproduzir pessoas no The Sims, mas vocês pediram tanto, tanto que eu tentei criar a Kéfra. E assim, no último vídeo, criando uma sim, como eu disse, eu criei a Bia e muita gente estava comentando, pedindo que eu criasse a Tassi Alcolea. E galera, eu já tentei criar a Tassi aqui também, tá? Eu vou deixar o link aqui na tela para quem quiser conferir depois. Agora não, tá? Depois do vídeo. Eu prometi colocá-las no blog para quem quiser jogar com elas, poder baixar e instalar aí no jogo de vocês. Mas a correria ainda não me permitiu, mas eu prometo que eu vou colocá-las lá no blog para quem quiser baixar e jogar aí com elas, tá gente? E para quem caiu nesse vídeo de paraquedas e está assistindo até agora, não conhece o jogo The Sims e não está entendendo nada do que eu estou falando, eu vou dar uma explicação rápida. Primeiro, sejam todos bem-vindos ao canal. Esse é um canal de The Sims, que é um jogo de simulação de vida. Aqui eu trago gameplay do jogo, trago vídeos de criação de Sims, como esse. Eu trago vídeos de construção e decoração de casas, dicas do jogo e vlogs de uma personagem fictícia que, digamos, é a dona do canal. Entenderam? Se não, depois dá uma conferida nesse vídeo aqui, que eu acho que vocês vão entender aí um pouquinho. E a galera que já me acompanha e pergunta sobre os vlogs de rotina da minha sim, vocês sabem que esse é um projeto meu, já bem antiguinho aqui no canal, né? Mas para que ele venha para o canal, primeiro eu vou terminar a minha casa, combinado? Quem ainda não está acompanhando o diário de decoração da minha nova casa, eu vou deixar o link aqui na tela também, para depois desse vídeo vocês irem lá conferir, certinho? Agora voltando aqui ao meu projeto de Kéfera, eu senti também um pouco de dificuldade na maquiagem, né? Pois quando a gente pensa em Kéfera, pelo menos comigo, quando eu pensava nela, eu já imaginava aquela make, tchan, cheguei, sabe? Com aquelas sobrancelhas super arqueadas. No entanto, ultimamente, ela tem gravado vídeos e também postado fotos no Instagram com makes mais naturais. Eu até vi um vídeo dela, onde ela disse que ia gravar vídeos, né? Com makes mais simples, né? Não mais aquela coisa super carregada. Mas aí eu fico vendo fotos, como eu disse para vocês, eu vou vendo fotos e mais fotos. E em algumas fotos ela está de um jeito, em outras ela está totalmente diferente. Então eu resolvi deixar a make parecida com essa da foto, tá? Com um batom escuro lindíssimo, que até acho que é batom da coleção dela. E assim, galera, lógico que vocês estão vendo aí o vídeo de forma acelerada. Eu levei um tempão tentando reproduzir os traços dela no The Sims 4. Não ficou como eu gostaria, pois eu não consegui deixar mais parecido do que isso. Mas ninguém pode dizer que eu não tentei, né? Então sejam gentis ao julgar, tá? Então é isso. Essa é a minha versão da Kefra no The Sims 4. Para ficar mais parecida, eu acho que só está faltando aí a Vilma Tereza, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. E quem ainda não viu o vídeo da criação da Bia ou da Tassi, eu deixarei o link na descrição desse vídeo, tá? Para que vocês possam ir lá conferir. Se você está chegando agora, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Ah, e para a galera que já é inscrita, o próximo episódio de Arte Sims irá ao ar na terça-feira, tá? Antes de ir, deixa eu mandar o beijo das minhas fofuras, que hoje vão para Lani Caroline, para Larissa Geraldi e para Júlia Oliveira Lamego. Muitos beijos para vocês, minhas fofuras. Muito obrigada pelo carinho e por acompanharem o canal, tá? Agora eu vou ficando por aqui. Um beijo grande a todos e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho